Olá, eu sou a Angélica Vaz, jornalista. A Salita participa da campanha com este poema Nhamay, de um jovem poeta de Trafalho de Santiago, e chama Elvis de Pina Cardoso. Portanto, este poema faz parte da primeira antologia de poetas de Trafalho de Santiago. Deixem-me partilhar o cubo. Nhamay, boca e nhamay, Nabo os braços de encredeta. Cubo mo, limpa nas laguas. Bo que nha inspiração pan labanta. Nhamay, boca e nhamay, boca e nha pai. Ribaca ten, busca ten teren, po cria bufijo. Ai nhamay, boca e nhamay.